E olha, desde o começo do ano, dois morcegos com raiva foram identificados em Rio Preto. E para alertar a população, uma ação foi realizada hoje pelo Centro de Zoonoses da cidade. A Maria Ângela acordou cedo para levar a Amora para tomar vacina no Núcleo da Esperança, localizado no bairro Santa Ana. Se a gente tem um animalzinho desse, tem que ter a responsabilidade de estar cuidando, de estar acompanhando as vacinas que tem essas campanhas. Então, todos que puderem trazer, isso ajuda bastante. Já o Kleber levou todos os cães e gatos para serem imunizados. É bom para a população, para a saúde da agência também. Em todo o ano passado, dois morcegos foram identificados com raiva em Rio Preto. Já neste ano, nos primeiros meses, mais dois animais foram identificados com a doença. Para alertar a população sobre a importância da vacina, o Centro de Zoonoses tem realizado ações em vários bairros da cidade. A gente aproveita também para oferecer todos os serviços que o Centro de Zoonoses tem. Vamos desde a vacina de raiva, coleta de sangue dos animais para exame de leishmaniose. E também estamos fazendo a avaliação prévia de gatos que possam ou não ter esporotricose. E em 2023, foram aplicadas 6.455 doses da vacina em cães e 5.466 em gatos. Este ano, 544 cães e 564 gatos já foram imunizados em Rio Preto.